Parei diante de uma postagem na internet que me fez pisar Chorei ao ver que as pessoas falam com os dedos Aquilo que nem a boca tem coragem de falar Eu vi ali palavras de ameaças e preconceito Todo tipo de ódio que vocês possam imaginar Eu vi crianças deficientes e os nossos irmãos negros Bombardeados por palavras que causam medo Meu Deus do céu, esse mundo está perdido Como diria o Tião Carreiro Ah, ah, ah Eu agora vou falar sem medo A internet virou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Isso não é mais segredo A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Eu vi ali palavras de ameaças, todo tipo de ódio que vocês possam imaginar Eu vi crianças aleijados e os nossos irmãos negros Bombardeados por palavras que causam medo Meu Deus do céu, esse mundo está perdido Como diria o Tião Carreiro Ah, 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 ah Eu agora vou falar sem medo Eu agora vou falar sem medo A internet virou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Ah, ah, ah Isso não é mais segredo A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Ah, ah, ah Eu agora vou falar sem medo A internet virou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Ah, 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 ah Isso não é mais segredo A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos A internet virou um acervo Oh, oh Ah, ah Ah, ah Ah Amém.